Contato, companheiros, ao vento sobrancelos, Lançamos o roncar, ANC a girar. Aqui na feira com o comandante Décio, o organizador desse grande evento, uma pessoa que tem recebido o Aeroclube de Santa Catarina cada ano, o pessoal da aviação virtual também, a Abrapiv, ainda vamos ter uma reunião agora às 11 horas ali no auditório. Temos sempre sido recebidos e eu gostaria de deixar registrado aqui o nosso agradecimento ao comandante Décio, a toda a equipe dele que sempre nos recebeu aqui muito bem. Aqui eu passo a palavra para ter seus comentários a respeito da feira desse ano. Bom, em primeiro lugar, é uma honra e uma tradição receber vocês aqui. O que eu estou sentindo falta é de mais gente da minha Santa Catarina, especialmente do meu Aeroclube. O Aeroclube de Santa Catarina é a minha casa e a casa de todos nós aviadores. Sempre estiveram prestigiando a feira. Eu comentava com você ontem, curiosamente, poucos dias antes de vir para cá, eu estava vendo aquele velho vídeo feito por vocês. O DC3 lá. O DC3, maravilhoso. São coisas que mexem com o coração da gente. É verdade. E que nos dão força para continuar lutando para cada vez esse evento ser melhor e mais bonito. Então vamos lembrar o seguinte, esta feira é feita para vocês. É verdade. Vocês lá do nosso Aeroclube, os outros Aeroclubes, nossos irmãos, venham para cá. Venha, vem curtir uns dias conosco. Nós estamos preparando uns espaços maravilhosos para vocês. Naquele final de tarde, a gente poder ir para lá, tomar o nosso chopinho na nossa área, bater papo com os nossos companheiros. A feira é isso. É verdade. Eu já dizia outra coisa. A Abrapife. Aliás, eu cheguei a comentar isto recentemente com a nossa presidenta, a doutora Solange, a importância do piloto virtual na cultura aeronáutica desse país. É preciso que nós comecemos agora a olhar com mais carinho toda essa atividade e todo esse mundo de gente que pratica o voo virtual. Há um detalhe que poucos, poucos têm a percepção. Eu posso formar um piloto com 7, 8, 10 anos. Eu posso tornar um grande aviador com 12, 13, 14, fazendo voos internacionais, entrando dentro do mundo da aviação. Então, eu já nem sei, mas eu dizia há alguns anos atrás que os pilotos virtuais no Brasil já estariam chegando na casa de 100 mil. Eu não me atrevo a dar número nenhum, mas posso dizer que são alguns milhares de brasileiros aviadores, como qualquer outro. Eu acho que você sabe, eu tive um programa de aviação durante 3 anos na televisão, no ar. E um dos grandes talentos que nós tínhamos, o apresentador, o Edgar de Mello Filho, ninguém acreditava que ele não era um piloto aviador de linha aérea e etc. E, surpresa, inclusive uma vez um comandante da VARG disse, não, não é possível. Eu digo, não, ele é um piloto virtual. Ele conhecia tudo, tudo. De um Airbus 330 a um Boeing 737-200, a um 747, um 777, ou seja, um MD-11. O que punha na mão, ele traçava em tudo, em termos de operação, instrumentação, voo, sabia tudo. Então, esse é um patrimônio que nós temos que aprender a reconhecer e trabalhar. Com certeza. Inclusive, trazê-los realmente para dentro da nossa formação aeronáutica. Essa é uma ferramenta importantíssima, como é o aeromodelismo. E hoje o voo virtual tomou um caminho monstruoso. Então, gente, é uma chamada. A minha moçada aí de Santa Catarina, eu tenho um... Aliás, estou com uma saudade terrível de comer o nosso maré com... Recheado com repolho roxo. O maré com o recheado com repolho roxo. Esse é lá, o Angelina, esse. Eu conheço esse cara aqui. Até que lá, Angelina comendo um maré com um camarão lá na ilha Santa Catarina. Também eu já fiz muito lá esse cara comer um camarãozinho lá. Eu adoro, eu adoro a minha moçada. Eu estive lá naquele evento ali de aeromodelismo ali de... De Gaspar. De Gaspar. E aí fui com a Maria Lúcia, com as minhas filhas. Ficamos ali em Blumenau e depois fomos comer um maré com... Maré com... Ali do lado, como é que chama? Brusque, Brusque. Não, cidadezinha. Cidadezinha pequena do lado. Luiz Alves, Blumenau, uma coisa assim, Gaspar. Não, tem a grande festa do maré com lá. Ali é uma cidadezinha do lado de Blumenau. Brusque? Não. Pomerode? Pomerode? Pomerode. Lá da Pomerode. Esse aqui é lá da Pomerode. Eu conheço esse também lá. Uma cidade de primeira. É, sim. O Palmeode é uma cidade de primeira. Show de bola. Sem contar a segunda, ela já sai. É verdade. É maravilhosa. E eu tenho o aeroporto mais lindo que eu já posei na minha vida. É de Rio do Sul. Ah, é. Pista balizada com flores, com hortência. Coisa mais linda. Então, é um prazer muito grande agradecer de coração a presença tua, a presença de sempre, a de vocês. E dizer o seguinte, em 2009, eu estou esperando que o contingente venha... Com tudo. Vamos trabalhar. A novidade que eu digo pro amigo, comandante, é o seguinte, a aviação virtual, a gente teve alguns problemas lá de trabalho, correr e tal, a gente esteve um pouco fora. Mas nós estamos voltando. Aí sempre que nós já fizemos no passado, tivemos stand aqui com vocês, agora a gente quer fazer um stand maior, com voo controlado, tudo demanda isso, é questões técnicas, tal, que a gente vai ajeitar. Mas a gente, vamos começar a trabalhar, pra ver se o ano que vem a gente consegue colocar um painel de aviação virtual, eu tenho certeza. Tem o Ramalho também, que tem o simulador dele, que a gente pode fazer coisa e fazer cada vez mais da EAB, essa é a minha proposta também, fazer a nossa casa. Fazer, nós somos o braço, queremos ser o braço virtual da EAB. O nosso pedacinho ali, que vai ficar lindo o ano que vem, esse ano foi mal planejado, tá ali, eu quero ver a Abra PIV, quero ver Santa Catarina, ali no nosso, abraçando a nossa gente, no nosso espaço. Com certeza, eu gostaria de encerrar dizendo que a gente agradece mais uma vez o carinho que a gente sempre foi recebido aqui na EAB, que nós vamos voltar, o senhor nos ajuda a realizar um sonho de estar próximo dos aviões. organizando essa feira, a gente vem de lá porque a gente gosta de aviões, está no sangue, desde criança, cada um de nós, desde cabelo branco ou uma criança não tem diferença quando se trata de avião, tá ok? Muito obrigado. Estou levando, já, enquanto nós estamos falando aqui, tem um 195 aqui, brand new da Embraer, quem sabe se a Embraer não vira uma grande parceira e nos ajuda a trazer esses irmãos aí do Brasil inteiro, e óbvio, como diz o outro, um velho neném em prancha, como dizia o seguinte, quem se movimenta quer receber, quem pede tem preferência. É verdade. Nesse aspecto, o aeroclube de Santa Catarina e a nossa gente que sempre tiveram prestigiando, e os mineiros também, são concorrentes, hein? Sem dúvida nenhuma, vamos ver se a gente consegue encontrar uma fórmula de facilitar a vinda do nosso irmão pra cá. Com certeza, eu digo mais ainda, na questão da aviação virtual, a questão técnica é simples e barata de resolver, a gente só precisa de alguns computadores. Agora, o que é que a gente consegue movimentar a nível mundial, em termos de aviação virtual, todos sabem, a gente consegue, a gente quer fazer daqui pra frente, reforçar mais isso, de fazer da EAB a nossa casa, anualmente a gente está se encontrando, daqui a pouco nós vamos ter um evento da aviação virtual, já hoje em dia sim, que já é grande e cada vez maior. Tá ok, comandante? Muito obrigado. Eu é que agradeço vocês. Um abraço pra todo mundo. Obrigado.